E aí, bonitão, olha pra câmera. Ah, garotinho. Não, ele tem que sair aqui. Ele tem que sair aqui. Ele tem que sair. Ele tem que sair. Ele não precisa sair aqui. Ele tem que sair aqui. Ele tem que sair. Ele tem que sair. Ele tem que sair. Ele tem que sair aqui. Ele tem que sair aqui. Ele tem que sair aqui. Ele tem que sair. Ele tem que sair. Ele tem que sair. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.